Mamemimama memimama Entra que tá ficando agudo Mamimimamá, mamimimamá. Mamimimamá, mamimimamá. Mamimimamá, mamimimamá. Mamimimamá, mamimimamá. Aham. Professor de canto. Você falou que era no outro cinema. Jessimara, Jessimara, Jessimara. Mira, mira que linda. Baque é tosco, demitido. Você é tóxica, Jessimara. Tóxica. Você me agrediu, você me agrediu, agrediu meus croquis. Ai, para de frescura. Zília, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Tem como mandar DR por e-mail? Lembrei que é um sotaque, você tem como. Não estou podendo falar agora, estou ensaiando. Mamimimamá, mamimimamá. Jéssica da Anunciação Prazeres, é agora. Tu tá vendo alguma Jéssica aqui? Meu nome é Jessimara da Anunciação Prazeres. Não me confunda com aquela meretriz. Eu sou bem melhor, mil vezes melhor do que aquela piriguete. Não, a Jessimara é insuportável, Jéssica. Eu quero minha filha de volta. O problema é teu. Eu também quero queira a insuportável da Jéssica de volta. Vocês que estão incomodados, que se mudem daqui, demorundinho. Acabou. Acabou. E eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, ó. Isso pra mim tá morto. Jessimara, você vai me desculpar, viu? Todo respeito, mas eu não consigo chipar você e o Lindomar. Eu não aceito. Mas nem eu, porque eu não quero casar com o Lindomar. É só um passatempo, porque eu quero mesmo um cara rico, famoso. Não quero. Jéssica, onde isso vai parar? Alguém me ajuda, gente, por favor. Eu posso ajudar? Ai, que agressividade. Olha aí, tira. O que que houve, gente? Jéssica. Jéssica, foi horrível. Horrível. Você tava possuída por uma demônia. Me tratou mal. Pior do que Paulo Bracho. Ai, desculpa, gente. Eu realmente... Acabei exagerando um pouco com a personagem, Jessimara. É, minha filha, você exagerou mesmo. Inclusive, nós temos aqui que falar umas coisas pra você que não vai ser legal pra você, tá? Jéssica, a Jessimara é mais gostosa do que você. É, muito mais gostosa. Nossa, nem fala. Isso é o que é isso. Ó, e outra coisa. O povo inteiro prefere ver Jessimara namorando a Lindomar. Muito melhor. Ó, todo mundo prefere. Sério? É, Lindomar. Prefere sim, prefere. Agora, quem é pior, Jéssica? O quê? Ela tem muito mais seguidores do que você. Nossa, mas é muito mais... Eu sou do que a rede social. Gente, não é possível, cara. Bom, bom. Que eu fui traída pela pessoa que eu mais amo no mundo. Eu. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aceito tudo. Eu aceito tudo. Eu aceito ser traída. Eu aceito qualquer coisa. Mas ter mais seguidores do que eu, eu não aceito. Eu vou matar esse... Não, não, não. Calma, calma. Não, Jéssica, Jéssica. Não, não. Não precisa matar a filha. É só você não fazer mais vídeos com ela, sabe? Eu lamento informar, mas, infelizmente, a Jacimara pereceu. Ah, não, não, não. É. Sim, e ela foi vítima de um engasgo no porco com rolete. Infelizmente pereceu, mas eu já cuidei de tudo, tá? Eu fiz uma vaquinha online para o velório. Esse dinheiro vem todo pra minha conta, pra vocês não precisarem se preocupar com essas coisas tudo, né? Olha, você como empresária é péssima, mas como agente funerária, arrasou, né? Eu vou dizer pra vocês. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigado.